Fala aí meu povo, seja muito bem-vindo ao meu canal e estamos aqui hoje para mais uma gameplay. Eu acho que nós vamos jogar um Aran, a mapa que eu mais gosto. Vocês viram gente, as novidades para a nova temporada? Vai ficar muito bom se tudo isso que eles prometeram eles fazerem, né? No futuro, está previsto para essa alteração ser feita, eu estava lendo sobre, para a próxima temporada mesmo, lá para novembro, onde muita coisa vai mudar. Não vai existir mais no nosso LoL, essa página de talentos vai ser tudo aglomerado, tudo numa coisa só, vai ser tudo runa. E quem gastou IP para comprar as runas, vocês podem ver que eu tenho bastante runas, eu tenho runa que é muito cara por IP, essa daqui acho que vale R$800,00 cada uma. Não, desculpa gente, é essa aqui, te dando crítico, cada uma vale R$850,00 de IP, cada uma, faltaria 3 para eu completar. E todo mundo que gastou vai ser reembolsado, o reembolso não sei como vai acontecer, mas a Riot disse que vai reembolsar todo o valor gasto com runas, quando essa modificação ser feita, então não vai existir página de talentos, isso aqui não vai existir mais. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que eles estão copiando do game da Blizzard, o mobile da Blizzard, que é o Heroes of the Storms. E eu tenho certeza que eles estão copiando de lá, porque lá não tem isso, lá não tem runa, lá não tem talentos para você escolher um diferencial aí no game, lá não existe isso. Então eu acho que você deve estar copiando isso de lá. Então não vai existir isso, não vai existir isso, e uma grande novidade vai ser esses emblemas que a gente vai ganhar por honra. Não consegui entender muito bem como vai ocorrer essa nova coisa aqui que eles vão lançar, esse novo sistema, mas vai ter também esses emblemas de honra, igual os emblemas que a gente tem aqui, vai ser mais ou menos isso aqui, minha ranqueada. Como se fosse aqui, você tem lá o do bronze, do prata, eu acredito que eles vão lançar isso aqui em algum lugar nessa tela aqui. E para quem não sabe, gente, não jogo ranqueada, vocês podem ver aí a minha MD10, eu joguei duas partidas, desculpa, três partidas, e das três partidas eu ganhei duas, duas partidas, perdi uma, também perdi a paciência, quando eu perdi essa partida, e eu decidi que nunca mais na minha vida eu vou jogar ranqueada dentro desse game. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, resisti. Não é por falta de capacidade, não, porque eu não quero perder os pouquinhos de neurônios que eu tenho na cabeça. Então, para não perder tempo, olha, gente, meu grupo, como está ruim, meu clube, a insona, tinha tanta gente, todo mundo foi, ó, se mandando. Mas tá bom, vamos lá, valei muito. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu consegui, olha, o M7, Maestria 7 com o nosso Fiddle. Consegui. Tem, ó, Morgana, Heimer e o Fiddle. Logo mais Ira. Acho que logo mais mesmo vai ser a Ashe, porque eu já tenho lá o campeão, a Ashe. E eu preciso, e o Alistar, né? Eu preciso jogar com os dois com mais frequência para eu ganhar os emblemas. Também tenho, também tenho lá o campeão. Eu tenho, ó, cadê ela? Meu Deus, eu vi ela aqui agora. Eu tenho a Jana. Vamos mostrar para vocês. Também tem a Jama lá. A Jana. Nossa, minha língua tá terrível hoje, hein? Gente do céu. Eu tenho a Jana lá. Lá nos spoilers eu já tenho ela como campeão. Então só falta eu ganhar os dois emblemas para eu subir ela para a M6, Maestria 6. Joguei de ramo, gente. Gostei muito de jogar de ramo. Eu até fiz uma game. Não uma game assim, ao vivo. Mas eu fiz uma game gravada mesmo lá no replay. Gostei muito de jogar com ele. Bem legal jogar com ele. Gostei pra caramba. E tá aí, ó. Minhas próximas mais M7 são esses daqui. Aí eu tenho que subir o Alistar. Tenho que jogar com ele. Tenho que jogar com a Ashe. Vou mostrar para vocês agora os meus espólios. O que é que eu tenho aqui? Tá, tá dando vários erros. Olha, eu tenho a Kayle. Kayle, Kayle, ou seja lá como você chama. Tenho a Jana. Tenho a Ashe. Tenho o Alistar. Então, se eu já conseguir dois emblemas, que são esses daqui, ó, de Maestria 6, eu já tenho um, ó. Para eu pegar a Ashe, eu só preciso ganhar mais um. Aí eu vim aqui e habilito sem gastar os meus, os meus, né, que eu nem tenho, as minhas essências azuis. E o Alistar lá, eu preciso ganhar duas. Já venho lá e habilito sem gastar a essência azul. Beleza? Beleza? Vamos entrar na fila. Vamos ver se vai vir alguma coisa boa. Vamos lá. Ah, gente, para esse fim de semana, esse próximo fim de semana. Dia, 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 dia. Vamos dar dia, né? Dia 3 e dia 4. E para o dia 10 e dia 11 vai ser aquele mapa chato, gente. Chato aquele negócio. Ah, é aquele mapa do timbo lá, que ele fica enorme. Sem nem falar o nome daquilo lá, porque nem me interessa jogar aquele jogo lá. É muito chato aquele mapa, muito apelão, não gosto. Estou com muita saudade de todos por um. Exa-kill, faz muito tempo que não vem exa-kill, gente. Exa-kill é um mapa tão legal para jogar, mas eles não estão colocando mais. Sem contar a Ultra Rápido e Furioso, que agora virou aleatório, que é bem legal também de jogar, mas eles ficam colocando esses mapinhas. Não gosto desse daí que vai vir. Vou até pegar o nome aqui para vocês verem. Ai, peraí. Peraí. Vamos entrar lá. As notas. Vou falar o nome certinho para vocês, esse mapa que vai vir agora. Ah, entrou no Inglês, né, para ajudar. Não dá para colocar, só apetei. Brasil. Vamos ver se muda. Mudou. Aqui, atualização do cliente. Modos de jogo rotativo. Vai ser Boots da Condenação. E ao Senhor do Mal é o Timo. Não gosto desse mapa. Muito chato. Estou com muita saudade de Exa-kill, que faz, ó, milianos. E não aparece. Não aparece. Depois que veio o replay, olha, já tinha rodado há muito tempo atrás Exa-kill. E eles não colocaram mais. Também não colocaram mais o Todos por Um. Depois que entrou o replay, Também não colocaram mais o Todos por Um, porque eu nunca, nunca peguei nenhuma, nenhuma game de Todos por Um. Nunca gravei nenhuma. Então, nunca veio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, gente, tomara que venha algum que eu sei jogar, porque quando tem coisa que você sabe jogar, é outra coisa, né? O TGS caiu comigo, o Macaco, o Kong, deu super bem. E foi, acho que a terceira ou quarta, terceira ou segunda vez que eu joguei com ele. Eu joguei com ele uma vez em Todos por Um. E a segunda vez, acho que foi, a primeira vez, na verdade, foi aqui no Arã, que foi aleatório. E a segunda vez foi em Todos por Um. Todo mundo escolheu, caiu um Kong. E a terceira foi aqui de novo em Arã. Deu bom o game. Só que eu não gravei. Foi numa terça pra quarta, e na quarta-feira eles atualizaram. Então, fiquei esperando. Olha, gente, caiu com o meu meia. Que legal. Bugou aqui, não consigo escolher. Vocês estão vendo aí que bugou. Bugou o botão. Bugou, tá bugado. Que droga, né? Por quê? Ah, são os talentos, mas já tá no AP. Então, beleza. Você tá aqui mostrando AP, ó. Ó, então tá no AP. Só tá bugado aqui na hora de escolher. Espero que dê bom, né? O game, embora seja o meu main, mas eu não sei o que que tá aí nesse time. E o que que eu vou pegar. Contra o que eu vou jogar. Quando o game entrar, gente, eu vou ficar no Moodle. Vou baixar todo o volume do meu microfone. Pra me concentrar no jogo. Depois, quando a partida acabar, eu retorno com vocês. Pra gente comentar, tá bom? Então, o game tá entrando. Vamos ver o que, contra o que eu vou jogar. Mudaram o reino. Gostava muito dele antigamente. Não que ele ficou ruim. Mas a principal habilidade dele, que são as torres, eles mudaram. E segundo a nota da atualização da mudança, ele não foca, não tem mais como preferência focar campeão. Então, as torres, as torrezinhas lá, não focam mais campeão inimigo. Elas ficam atirando aleatório. Antes, ela focava como preferência, né? A prioridade era campeão inimigo. Agora, não é mais. Acredite que você tem que dar o primeiro golpe no campeão, pra as torres identificar que ela tem que acertar. Antes não era assim. Antes, o campeão inimigo já entrava no campo, lá da... E ela, imediatamente, já... Atirava. Sobrecarga. Sobrecarga, né? Ela ficava sobrecarregada e ela atirava aquele... Aquele raio que dava bastante dano. É... Eu tenho um counter lá. Que é o Fiddle. Se eu posicionar cada torre... É... Dentro do mesmo campo, vocês vão ver isso lá em partida. É lógico que eu não vou fazer isso, né? Nossa, já entrou. Vocês vão ver aqui, ó. Eu tenho um counter, que é muito chato. Muito, 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 muito chato. Eu vou deixar no mudo aqui, pra não me atrapalhar. Como quem sabe que ia entrar tão rápido. Vocês não tão vendo aí, né? Vocês não tão vendo. Olha o que eu vi. Já aparece aí. Desculpa, gente. Travou aí. Não dá pra vocês verem. Ah, o que é que eu comprei? Até me perdi aqui. O que é que eu comprei? Vocês já tão vendo? Agora sim, vocês tão vendo. Eu vou ficar no mudo, tá? Estou no mudo. Já, já volto. Tchau. Você não deveria estar matando alguém? Tchau, tchau. 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 Gente, eu fiquei com muita raiva Porque eu cheguei com muito lag no início Tava muito lag Não sei se vocês percebiam aí Não era nada aqui no meu computador Esse game tá muito bugado, cara Muito bugado mesmo Eu travava, não ia, não respondia Tava atento, se for ver minha nota Ganhei uma chave Fragmento, mas que chave Ninguém lá Olha o meu desempenho Tá de palhaçada Joguei muito bugado O que eu tava falando pra vocês é sobre o Fiddle Se eu posiciono uma maquininha no alcance da outra Que é o correto a fazer Uma maquininha vindo a outra O Fiddle joga o Corvo E o Corvo bate em todas E ele acaba com a minha jogada Por isso que vocês viam aí no game Que eu posicionava uma longe da outra Pra quando ele acertar o Corvo O Corvo não Ficar dando dano nas minhas máquinas simultâneas E acabar destruindo elas É por isso que eu posicionava todas Uma longe da outra Era por causa do Do espantalho aí Tá bom? Bem, é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha aí Curta Compartilha O jogo E até a próxima Um grande beijo Um abraço E até mais